O que narra Quando a lua toda anua pela rua Houve o teu esmeralho Fica para te olhar, suspirar, surçar Por não poder ir contigo Fica para te olhar, suspirar, surçar Por não poder ir contigo Traduzes com a poesia Na harmonia que inabri O mar que canta e chora Em teus divinos arpejos Há desejos, doces beijos Duma perfumada aurora Em teus divinos arpejos Há desejos, doces beijos Duma perfumada aurora Quando jeres indolente Docemente vem contente A lua espreitar-te além Lembras-me na suavidade A bondade, com saudade Os beijos de minha mãe Lembras-me na suavidade Lembras-me na suavidade Por um instante Deixem-me chorar contigo Oh, guitarra solucente Doce amante Por um instante Deixem-me chorar contigo Em teus divinos arpejos